Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim aqui no salão da minha tia para cortar o meu cabelo Isso mesmo, então já vai deixando muito o seu like, se inscreva no canal, aperta no sininho para receber todas as notificações e vamos lá! Estava até montando aqui a árvore natal dela, só que agora a gente vai buscar o meu primo para terminar de montar a árvore, só que antes de ir pegar ele, lá na casa natal dele a gente vai lavar para depois cortar e eu vou mostrar tudo para vocês Gente, esse daqui é cabelo dele, Leila, minha tia e esse aqui, todos os produtinhos dela, ela que vai lavar meu cabelo e cortar Gente, já estamos lavando o meu cabelinho, olha só Ó gente, se você está gostando desse vídeo, então já deixa muito o seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar para você não perder nada Tanto de PKXD, como vlog, viagem e tudo mais E o nome do salão da minha tia é Salão Estilo Jovem, então se você quiser vir aqui, eu recomendo, ela faz meu cabelo desde pequenininha e sempre fica muito bonito, eu vou mostrar para vocês o resultado final depois Então é o Salão Estilo Jovem, venham aqui também Gente, agora a tia está passando aqui, cremezinho com esse creme, tia Olha gente, que chique A Jair hidratando, né, para ficar mais fácil de pentear, cortar E olha o tamanho desse cabelo, gente Olha isso Gente, agora o Guilherme vai ler a corte do Papai Noel dele Querido Papai Noel, eu fui um menino comportado em perto Confia, confia Calma a boca Coitada Um Lego do Wolverine, ou um Lego do Capitão América, ou uma bicicleta Confia que ele é comportado É só a pessoa mais comportada do mundo Calma a boca Olha, você me respeita Tiramos aquele plástico da minha cabeça e agora a gente vai fazer o que, tia? Cortar Gente, olha só, a minha tia acabou de cortar o franjão Não sei o que tamanho não, tia, esse lado aqui Essa também Olha só E eu também já cortei o cabelo, vou mostrar melhor para vocês Gente, agora a gente já fez o tratamento na minha franja E agora a gente vai escovar Então eu volto com ele escovado em 1, 2, 3 e... Gente, esse foi o resultado Olha só que cabelo divino Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então já deixa muito o seu like Se inscreva no canal E aperta no sininho para receber todas as notificações E tchau E o salão é o salão estilo jovem